...invadiram uma casa pra roubar, tudo foi registrado por câmeras e um dos elementos tava usando muleta, aí ó lá, usando muleta lá, tá vendo? Olha a imagem da câmera de segurança, olha os elementos, meteu o pé no portão, entrou, um tá entrando e o outro da muleta tá entrando atrás, ó, mesmo de muleta acabou praticando o furto, o roubo na residência, ó lá, pegou a muleta pra virar a câmera, olha eles pegando aí o Ziclo, olha lá, vai levar a televisão, olha o tamanho da televisão, vão levar embora e o cara com a muleta e com tudo, vai ajudar? Com a muleta e tudo ajudando roubar a residência em Mandaguari, coloca a reportagem no ar, você Cláudio Omar. O arrombamento foi registrado no Jardim Novo Horizonte, em Mandaguari, e toda a ação registrada por câmeras de vigilância do imóvel. Os ladrões, provavelmente, estavam observando o momento em que uma moradora saiu, porque logo depois, eles batem palmas no portão para assegurar que não havia mais ninguém na residência. Depois disso, o portão menor é arrombado e eles invadem o quintal. Repare que um deles usa um par de muletas e é com uma delas que as câmeras da varanda são quebradas. O que eles não contavam é que na sala havia também uma outra câmera que gravou o furto de diversos objetos eletrônicos, inclusive uma TV de 50 polegadas que foi arrancada da parede. Outros produtos menores são colocados embaixo das roupas. Mesmo andando com aparente dificuldade, o suspeito de muletas ajuda no crime. O carro que eles usaram para carregar os produtos furtados é esse que aparece em câmeras de casas vizinhas no momento em que eles estão fugindo. Apesar de todo o esquema de segurança, ainda assim, os ladrões conseguiram entrar aqui na residência. Repare que tem aqui a cerca elétrica, os muros são bem altos, assim como as grades também. Quer dizer, uma casa teoricamente segura, mas com tudo isso os marginais conseguiram invadir aqui a casa do Rafael, que teve essa surpresa infeliz, né Rafael? Chegar e perceber que praticamente todos os eletrônicos haviam sido furtados. Com certeza. Hoje a gente sai de casa, vai trabalhar e não sabe se ao voltar, como que vai estar a condição da nossa casa, né? Mesmo criando grupos entre a vizinhança, tentando avisar se tem pessoas estranhas andando, algum carro diferente, a gente vê que nada disso impede caso o bandido queira entrar em casa mesmo, né? Foi computador, televisão, dois monitores que eu utilizava, videogame, aparelho de som. Então, mais ou menos, ali eu estou calculando o valor de 15 mil reais. O pior sentimento, eu acho que é o de impotência, né? Hoje a gente já vive preso dentro de casa praticamente. E você se deparar com a casa toda bagunçada, as coisas todas reviradas, você conseguir pegar nas imagens, na câmera, o rapaz de muleta, escondendo as coisas, vieram primeiro aqui, bateram palma. Então, assim, é uma sensação de impotência. A gente não consegue fazer nada numa situação dessa, a não ser tentar reparar o dano, ir atrás de seguro, refazer a porta que está danificada. Infelizmente, não tem muito o que fazer.